Quero comentar os colegas vereadores, amigos que nos acompanham pela TVL e aqui em Plenaria também. Meu tempo é mais curto, acabei cedendo boa parte do meu tempo para um amigo alemão. Eu aqui, vereador alemão, desde o começo acompanhei a sua história com relação a essas chuvas e vi, participei em algumas reuniões onde as pessoas olhavam torto, muitas vezes debochavam, muitas vezes desacreditavam, tentavam descredibilizar a sua fala e a todo tempo o senhor tentando firme no seu posicionamento, posicionamento este que você tem que mostrar e tem que contar a história, porque eu vi no final de semana um monte de político falando, dizendo, porque eu nunca vi, é um show de horrores nessas lives que acontecem, aproveitam este momento de calamidade para se aparecer e para mostrar, mas trabalhar de fato que é bom. E aí por isso que eu quero fazer aqui um agradecimento a algumas pessoas, e você em especial por conta da barragem, mas as pessoas que estavam aqui no dia a dia, as pessoas que estavam trabalhando na ponta, a Celesc que estava lá, os funcionários da Celesc que estavam em todo momento, aqui o João Marcos que sempre atendeu, o pessoal também dos abrigos que lá estavam, a Defesa Civil, quando eu falo Defesa Civil eu falo quem estava na rua atendendo as pessoas, o pessoal da meteorologia que estava lá a todo momento. Eu não quero falar de quem estava papagaiando nas lives, isso aí para mim eu quero deixar de lado, porque realmente é muita conversa fiada. Eu quero falar quem estava lá, lá dentro dos abrigos, e eu fiz a visita, Aris, se puder fazer uma gentileza, nós estávamos lá visitando os abrigos, conversando com as pessoas da Defesa Civil, são esses caras que merecem. O pessoal aqui, especificamente da GMT, da Guarda de Trânsito, que estava na rua fazendo o seu trabalho, fechando as ruas que estavam alagadas, orientando as pessoas, são essas pessoas que precisam. O pessoal, o Ricardinho aqui, o pessoal da manutenção, que quando caiu a barreira era rápido, já tirava o máximo que podia fazer para que a rua pudesse funcionar. Essas pessoas que estavam aqui no abrigo, voluntários, pessoas da Defesa Civil, são esses que merecem, que merecem realmente o aplauso, porque estavam trabalhando ali no dia a dia, estavam ali ajudando as pessoas, são essas que merecem. Aqui, para benizar também o pessoal do SEMAS, que fez a questão do abrigo dos animais, lá, colocou junto, isso é bacana, também é importante, é importante essas pessoas que não aparecem nas lives da Prefeitura, estas que precisam ser aqui realmente aplaudidas. São essas pessoas, essas pessoas que precisam, porque essas estavam lá na rua, não tiveram tempo para ir para a rádio, para a TV, para a live, para nada, essas estavam no dia a dia lá. Eu não sei quem foi, mas teve mais vereadores que acompanharam nos abrigos aqui, um orgulho muito grande, quando eu encontro ex-alunos, esse meu ex-aluno Matheus, que estava lá trabalhando, é funcionário da Prefeitura, psicólogo, olha o orgulho que danado que dá para um professor, quando ele encontra um ex-aluno, o vereador Bruno, o senhor deve encontrar alguns trabalhando, ajudando, são esses heróis anônimos que precisam ser reconhecidos por nossa cidade, e eu aqui estou usando esse meu pouco tempo que tenho para reconhecer esse trabalho maravilhoso dessas pessoas. Concedo a parte à minha amiga, vereadora Cristiano Loureiro. Com autorização do orador ou sem a parte, a vereadora Cristiano Loureiro. Vereador Gilson, parabeniza a sua fala e minha fala, eu também complementei todos os agradecimentos, mas, de fato, faltou, e bem lembrado pelo vereador da Guarda Municipal de Trânsito, que estava ali incansavelmente, de madrugada, fechando, interditando as vias que não podia passar, abrindo, conduzindo o trânsito na nossa cidade, e marcavam muitos nós, vereadores, para a gente também avisar a população. Então, também, meu agradecimento à Guarda Municipal. Obrigada. Vereador, podia, a partir de um minuto só para eu cumprimentar? Mais um minuto e trinta para a vossa excelência poder concluir. Sabe por quê? Porque poucos colegas aqui eu vi, alguns colegas eu vi quando eu andei pelas ruas, enfim, a gente acabou correndo, mas alguns que estavam naquelas lives lá, eu não vi nos abrigos visitando, não vi, não vi, alguns deputados eu não vi, não, eu sei, alguns vereadores aqui eu vi, eu encontrei, mas alguns deputados, algumas pessoas que estavam lá, eu não me lembro de ter visto. E é por isso que nós temos que reconhecer, são essas pessoas, esses heróis anônimos, porque eles estavam lá, pessoas voluntárias, que a gente não sabe o nome, eu não sei aqui o nome, como foi dito aqui, vários guardas de trânsito aqui trabalhando, guarda municipal intensamente, na chuva, de manhã, de madrugada, pessoas que estavam no abrigo, em vários abrigos eu visitei, isso sim, voluntários que estavam levando donativos, várias pessoas levando doações, isso tem que ser reconhecido, mas isso muitas vezes acaba ficando por trás. Por isso que nós aqui, vereador Alemão, vereador Tuca, vereador Diego Nazato, colocamos aqui uma emenda para menos propaganda da Prefeitura, menos dinheiro de comunicação, porque a propaganda vem no trabalho, não precisa ficar gastando dinheiro tanto em comunicação, para ficar mostrando ponte, ficar obras e coisas e tal, gasta esse dinheiro com o que precisa, para as obras de miticação, aqui nós não conseguimos o zero do Alemão, teve que pagar, porque o vereador, aqui não tem dinheiro, da Defesa Civil, não quiseram fazer, muitas vezes, o que o Alemão teve que tirar do bolso. Então, para de ficar gastando com propaganda, com publicidade, começa a gastar mais o dinheiro aonde a gente precisa, que é na ponta, para as pessoas, o maior bem que essa cidade tem, o maior patrimônio que essa cidade tem, é a nossa população. Então, nós temos que usar o dinheiro para cuidar delas, e não para fazer propaganda na Secretaria de Comunicação. Obrigado a todos.